A minha primeira participação no Porto de Santos foi para estudar a sedimentação que acontece no estuário. Isso foi em 1969. Em 1969 nós já estávamos estudando por que sedimenta tanto, por que fica cheio de terra o estuário do Porto de Santos. Depois disso, em 1975, 1976, nós construímos o emissário submarino de esgoto de Santos. E para saber até onde a gente tinha que levar o esgoto tratado, tivemos que levantar todas as correntes marítimas dessa região, do Guarujá, a corrente brasileira, a corrente das Malvinas. E aí nós tivemos um conhecimento muito grande sobre o fluxo de água em toda essa região. E aí tem um padrão chamado Padrão do Canal do Panamá. E os navios que são fabricados em função do canal, chamam-se navios Panamax. Depois de muitos anos, eles descobriram que aqueles naviozinhos lá não serviam para nada. Tinha que ter navios maiores. E aí eles começaram a fabricar um navio chamado Neo Panamax. Ele é um pouquinho mais largo, um pouco mais fundo. Tiveram que fazer um segundo canal. Gastaram dinheirão e já inauguraram o segundo canal. E passa navio de 49 metros de largura. Só que os coreanos estão fabricando navio com 55 metros de largura. Não passa nem no canal do Panamá 2. Chama-se Poste Panamax, que é o tema da minha palestra. Daqui a pouco nós vamos ter navios, chama-se Chinamax, com 24 metros de calado. E eu não sei o que eu faço com os 12 metros aqui de Santos. Está difícil, entendeu? Então eu vou ter que falar de umas coisas que o pessoal não vai gostar mais. Infelizmente, a gente não pode fugir da realidade. Vou tentar ser assim o mais suave possível, entendeu? Para não chocar tanto as pessoas. Vou jogar uma sementinha na cabeça. E essa sementinha vai eclodir depois que eles saírem aqui do Congresso. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.